Olá, sou Rafael Suritz-Steiglader, advogado trabalhista, com mais de 23 anos de profissão. Atuo em todos os tribunais do país e no Tribunal Superior do Trabalho, com foco no contencioso trabalhista. Também estou presente no dia a dia das empresas, sempre na busca de melhores resultados com um olhar estratégico, prático e dinâmico. No mundo tecnológico em que vivemos, existem muitas ferramentas que podem ser utilizadas nas defesas trabalhistas, que são amplamente admitidas pelo judiciário em todas as instâncias. Vejamos alguns exemplos práticos. A geolocalização via celular ou equipamentos tecnológicos corporativos similares é uma dessas ferramentas, pois é uma forma de identificar que o local onde o empregado estava não era o de trabalho. E assim, podemos comprovar que não seria devido o pedido de horas extras que possa vir a ser requerido. A utilização de redes sociais, como o Facebook e o Instagram, também é muito utilizado em casos onde o empregado apresenta o atestado médico, porém, verificam-se postagens em seus perfis e o mesmo aparece em situações de lazer e divertimento, quando na realidade deveria estar em tratamento médico ou repouso. Motivo que justifica a dispensa do empregado por justa causa. Além disso, é possível pesquisar nas redes sociais se as testemunhas que foram convidadas pelo autor da ação possuem interesse direto na causa, seja por amizade íntima ou outros motivos que a impeçam de ser ouvidas. Mensagens de textos, vídeos ou áudios via WhatsApp também são muito utilizados atualmente para comprovar que os fatos descritos na petição inicial não refletem a realidade dos fatos ocorridos entre as partes. Portanto, como podemos exemplificar, o advogado trabalhista possui muitas oportunidades à sua disposição para defender seus clientes nos processos judiciais de uma forma efetiva, sempre com foco nos melhores resultados em favor da empresa. Legenda Adriana Zanotto